Onde semane foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Onde semane foi que meu Jesus orou Onde semane foi que meu Jesus orou Onde semane foi que meu Jesus orou Posso ouvir o clamor na multidão Onde semane foi que meu Jesus orou 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 Com isso que eu não vou Carregou minha cruz Vem, nos vamos a ser, o Senhor vai sofrer, mas deles morrer, o Senhor. Vem, nas graças a Deus, que foi por nós, e Ele nos trouxe, o Senhor, o Senhor. Vem, buscamos as mães, buscamos as mães, o seu corpo a sofrerá, se não me esconder, se não me esconder, se não me esconderá. Vem, o meu coração, que foi, 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 se não me esconderá, se não me esconderá, se não me esconderá. Vem, o meu coração, que foi, 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 eu, 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 eu... O que é isso? 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 O que é isso?